Em Belo Horizonte, o caso da cervejaria Bacher volta hoje à pauta da justiça. Começa hoje às duas horas da tarde no Fórum Lafayette, as audiências de interrogatórios dos dez réus no caso da cervejaria Bacher. Caso que veio à tona em janeiro de dois mil e vinte, quando dez pessoas morreram intoxicadas e outras dezenove ficaram com sequelas neurológicas, renais ou motoras causadas pela intoxicação por dietileno glicol, substância química que não faz parte da composição da cerveja. Hoje estão previstos os interrogatórios de Ana Paula Lebos, Ryan Franco Calil Lebos e Munir Franco Calil Lebos, todos donos da cervejaria Bacher. Os depoimentos dos réus continuam amanhã e também na quinta-feira. Os réus são acusados de lesão corporal, homicídio e tentativa de homicídio culposo por meio de contaminação de alimentos. Com o fim do interrogatório dos réus, o caso vai para a sua reta final, mas ainda não é possível prever quando o juiz vai sentenciar esse processo do caso Bacher. Repórter Renato Rios Neto. Música 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 Música